Para espantar qualquer ressaca do carnaval, Fortaleza e River entraram em campo. E com o clássico rei batendo da porta para o tricolor do Psy, Voivodo escalou um time misto. A primeira chance do Fortaleza foi criada pelos pés de Kervi Andrade. Mandou para a Pikachu, que chutou cima da defesa do River. No lançamento de Pedro Augusto para Pedro Rocha, o camisa 32 mandou por cima do gol. Faltava pouco para comemorarem de vez. No minuto seguinte, Kervi achou o Pikachu na área. O camisa 22 dominou e bateu em cima da marcação para abrir o placar. Gol! E em menos de cinco minutos, a chance de ampliar estava nos pés de Galhardo. Quando o Pikachu sofreu pênalti, o camisa 91 foi para a marca da Cal e... mal demais. João Anderson o espalmou, a bola ainda bateu nas costas do goleiro e tocou na trave. Kervi tentou aproveitar o rebote, sem sucesso. Se a torcida ficou na bronca com o Galhardo, minutos depois ele iria se redimir. Com o passe de Pedro Rocha, o atacante arrancou em velocidade, cara a cara com o goleiro e mandou de bico para o fundo do gol. Gol! Para a Sique de Vim, Thiago, ganhou o camisa do Maramão Betão. Acho que foi uma boa partida. Desde o princípio, o Fortaleza levou o controle do jogo. O Fortaleza voltou a sair à frente do placar, coisa que não acontecia há três jogos na temporada. Com a vantagem adquirida durante o primeiro tempo, o time ganhava segurança para ampliar o marcador durante a segunda etapa. Só que o reinício do jogo foi de forma monótona. Os dois times estavam mais na defensiva. Coivoda fez mudança. Machuca entrou na vaga de Galhardo. E só aos 26, um garoto movimentou a partida. Kervi aproveitou o toque de Pedro Rocha, avançou na área e mandou no cantinho da rede. Kervi Andrade, camisa do Maramão 27, personalidade, atitude. Dava para ampliar. Quando o Luquinhas foi derrubado na área, o juiz marcou o pênalti. Pedro Rocha foi para a cobrança. Mas parecia que naquela noite, nenhum jogador do Fortaleza marcaria de pênalti. E o próprio Luquinhas, que havia sofrido o pênalti, tentou deixar o dele. A jogada foi bonita, de voleio. Mas o Anderson defendeu. E na reta final, o River diminuiu com um golaço de Guilherme Escuro. Digno de aplausos da torcida tricolor, foi bonito. Mas não apagou a vitória do Castelão. Três pontos no Nordestão. Agora o foco passa a ser os três pontos no campeonato cearense.